Aquela pergunta recorrente, por onde começar a ler Stephen King? Eu aqui não vou dar uma resposta final, definitiva, porque eu acho que depende muito, mas mesmo muito, de o que é que vocês gostam de ler. Posso-vos dizer que o primeiro livro que eu li do Stephen King foi, se calhar, não o livro ideal. Eu apaixonei-me pelo livro, apaixonei-me pela personagem principal. No entanto, é um livro muito estranho e que eu nunca, não recomendaria praticamente a ninguém começar por ele. Portanto, o primeiro livro que eu li do autor foi A História de Lissé. Eu vou deixar as capas aqui deste lado, simplesmente porque é muito difícil a história de arrumar a minha estante de Stephen King. Portanto, eu vou deixar as capas aqui, vai ser mais fácil. Li em português, foi um dos primeiros livros que eu comprei de Stephen King e eu adorei esta história. Uma história muito difícil de explicar, mas nós temos uma heroína, que é a esposa de um escritor e ela vai ter que lidar com um mundo paralelo, onde por vezes o seu marido se perdia. E nós podemos pensar disto de uma maneira metafórica ou de uma maneira literal. E ela... o marido morreu antes da história começar e ela vai ter que lidar com estas coisas. E é uma história muito, muito bonita. Nós temos uma personagem extremamente corajosa. É uma heroína e eu gostei imenso deste livro. Mas lá está, não recomendo começarem por aqui. Se gostam... e agora vamos começar por categorizar livros. Se gostam de thrillers, se gostam de livros de crime barra mistério barra suspense. Suspense, não é suspense. A minha primeira recomendação seria o Misery. É um livro em que vocês ficam agarrados à cadeira. Para ver o que é que esta maluca vai fazer aqui mais uma vez. O Misery é sobre um escritor e sobre a sua fã número 1. Como lidar com uma personagem psicótica obcecada? No entanto, a visão que vocês têm, e talvez isto seja uma das coisas que muitas vezes impede algumas pessoas de gostarem deste livro, é que a visão que vocês têm, uma parte das vezes, é por parte do autor. Vocês estão no papel do autor, ou o narrador em que parte da história é o autor. E nós estamos dentro da cabeça dele. E ele não é a flor que se cheira. Portanto, a personagem feminina é maluca. A sua fã número 1 é absolutamente doida. Não funciona com todos os parafusos. Mas, ele não é a flor que se cheira. E depois existe uma outra coisa que também torna este livro talvez mais difícil de ler. É nós temos... Uma parte daquilo que o autor está a escrever aparece no livro. E se vocês não estão interessados nessa parte da narrativa, pode-se tornar aborrecido. No entanto, se gostam de thrillers e de suspense, é mesmo um ótimo livro do autor para começar. Recomendo também a trilogia Bill Hodges, em que o primeiro livro é o Mr. Mercedes. E o Mr. Mercedes é um livro excepcional. Traduzido para português... Escândalo. O Mr. Mercedes conta-nos a história de um polícia reformado. Que está à beira do desespero. Porque fez aquela transição de vida ocupada para... Agora passo o dia todo em frente à televisão e não faço um cu. E o Mr. Mercedes, que é o criminoso... E nós vamos entrar na cabeça do Mr. Mercedes. Porque há uns capítulos que são com o atletivo e há uns capítulos que são com o Mr. Mercedes. É absolutamente fenomenal entrar na cabeça do Mr. Mercedes. Tem cenas de cortar a respiração porque o Mr. Mercedes vai fazer uma série de ataques terroristas. E eu acho que é um livro que é extremamente atual. E que é relevante em algumas coisas que aborda. Em termos de segurança das pessoas. O facto de um maluco sozinho pode fazer muitos danos. E eu acho que... Por isso mesmo é um livro que deve ser lido. Eu ainda não li os outros dois livros desta trilogia. Mas definitivamente que se só lerem o Mr. Mercedes... Começam muito bem e é absolutamente fenomenal. Depois, para quem gosta... De... Ou melhor... Para quem não gosta de horror... Abomina horror. Não gosta de coisas... Que criam esse tipo de sentimentos... Vocês têm que ler o The Green Mile. É uma história linda. 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 Se já vir o filme... Fantástico. O livro vai um bocadinho mais longe. Uma ressalva. Que eu, para mim... Eu considero este livro um bocadinho de realismo mágico. Porque tem algumas coisas que envolvem um bocadinho de fantasia. No entanto... A história vale a pena. É sobre um negro que é acusado de ter morto duas miúdas. Morto e sedumizado. Mas ele é inocente. E... Depois que ele está tudo ligado ao sistema prisional... Às bestas que se encontram... Naquele sistema prisional... Tem uma ligeira ligação... À próxima história que eu vou falar. Que é o... Portanto... O Shao Shunk. O prisão de Shao Shunk. E por isso eu vou fazer o segue. Para quem não gosta de horror... Recomendo também... Shao Shunk Redemption. Que o nome da novela é... Rita Aworth. E Shao Shunk Redemption. Penso que seja assim. Se não for, eu corrijo aqui em baixo. Que faz parte do livro... Different Seasons. Que é um dos livros que eu... Mais recomendo do autor. Começa com esta... Maravilhosa novela. Que eu acho que... Quais só da gente já viu o filme. Se não virem... Se ainda não viram... Vejam. Vale a pena. Ou então leio a novela. Qualquer... A novela e... Como é que eu ia dizer? O filme é muito fiel à novela. Portanto... Se só virem o filme... Ficam... Ficam com uma leitura feita. Depois a segunda... A segunda... A novela que aparece no Different Seasons. Eu já não diria que seja para estômagos sensíveis. Que é o Apt Pucal. No entanto, é fenomenal. É sobre uma criança que... Uma criança? Sim, um jovem. Que descobre que um dos seus vizinhos... É um antigo nazi. E... A relação que eles vão criar entre eles. E... Para mim... Foi algo que... Foi uma... Uma novela que mexeu comigo. Na medida em que eu achei que a relação que estes duas personagens tinhas era extremamente... Tóxica. E... Por vezes, estava a vontade de provocar vómitos. Mas não deixa de ser uma história absolutamente... Fenomenalmente bem escrita. E que... Recomendo. Também podem ver o filme. Eu acho que o filme não é tão bom como a novela. Também ainda deste livro do Different Seasons. Existe o The Body. Que depois foi transformado para cinema como Stand By Me. Se gostam de histórias que envolvam crianças. Ritos de passagem. Ou aquelas histórias que são consideradas como... Em português seria só de passagem. Portanto, em que eles deixam de ser meros rapazes. E passam a ser homens. Não necessariamente nem fisicamente homens. Mas há um crescimento por parte destas personagens. Esta história é muito boa. Quatro amigos juntam-se e vão à procura de um corpo de um rapaz. Que supostamente desapareceu. E é um deles que descobre qual é o sítio onde está. E ao longo desta viagem eles vão deparar-se com várias coisas. Vão estreitar os seus laços de amizade. E vão ter que enfrentar coisas extremamente interessantes. E que fazem com que eles cresçam. Eu não vos vou explicar o porquê do filme se chamar Stand By Me. Mas só vos digo que quando vocês perceberem o porquê do Stand By Me. O vosso coraçãozinho vai apertar-se. E vocês vão querer deixar cair uma lágrima. Deixo-vos só com essa ideia. Eu gostei imenso. Era um filme que eu gostava. Mas não tinha uma ligação afetiva com o livro. E quando li a história eu fiquei... Ok! Já percebi! Ok! Fantástico! Mas a chorar. Quase. Pronto. Recomendo muito. Se gostam de histórias com autores, escritores. Tenho que recomendar um dos livros que eu gosto bastante do Stephen King. Que é o The Dark Half. Em que nós temos um escritor que, tal como Stephen King, tinha duas personalidades. Ou seja, ele escrevia com o seu próprio nome um sério tipo de histórias. E depois tinha um alter ego que escrevia livros extremamente violentos. Que nada tinham a ver com o resto que ele fazia. E que ele até tinha uma metodologia muito diferente de escrever. Ele, por esse autor, escrevia sempre uns cadernos muito específicos. Sempre com lápis. E nada era igual. Era como se tivesse uma personalidade diferente para escrever. E há o dia em que ele decide enterrar esse autor. Ou seja, com funeral e tudo. Com campa e tudo. Que é justamente genial. Mas essa sua parte de si, que é o outro escritor, não acha muita piada e depois, obviamente, que há consequências. Eu gosto imenso, gostei imenso deste livro. Existe também uma adaptação cinematográfica, mas é muito fraquinha. Mas se vocês gostam de história com escritores passados dos carretos, é preciso acrescentar isso. Então, esta é uma delas. Um outro livro. Neste caso, uma novela. Que faz parte do livro For Past Midnight. Que tem uma adaptação. E agora estou-me esquecer do nome do livro. A novela chama-se The Secret Window, Secret Garden. Penso que a adaptação cinematográfica se chama só a janela secreta. É também sobre um escritor. É sobre alguém que confronta este escritor. E que lhe diz que ele copiou o trabalho que ele fez. Um livro que ele escreveu. E também é muito interessante. Basicamente, temos um escritor numa espiral de loucura. Escritores em espirais de loucura. Mas, se vocês gostam de horror, então o próximo livro que eu recomendo é o The Shining. Mas vocês daí têm que gostar mesmo de horror. O The Shining é uma história sensacional. É muito difícil pensar que foi apenas o terceiro livro que o Stephen King escreveu. Mas porquê é que eu acho que o The Shining é sensacional? Talvez também pela sua adaptação cinematográfica não fiel ao livro. Que eu acho que ajudou a imortalizar um bocadinho este livro. A visão do Kubrick deste livro é muito interessante. Mas é muito diferente da do Stephen King. Eu dizia isto há uns tempos que o The Shining versão film é sobre o Jack Torrent. E a versão livro é sobre o... Agora esqueci o nome do mesmo. Do filho de Jack. Para mim, o que eu acho interessante neste livro é... É o facto de eles estarem num hotel no meio do nada, fechados. E se vocês já ouviram falar na Cabin Fever, Febre da cabine, ou da cabana, era algo que acontecia recorrentemente, de pessoas que ficavam isoladas no inverno. Os nórdicos têm mitos sobre isso. Nos Estados Unidos também existem. Aliás, a personagem do... A personagem não. A figura mitológica Wendigo apareceu exatamente o resultado disso. Mas pronto. Tem ainda outras coisas à mistura. Eu não achei que fosse um livro muito... Com muito horror. Mas... Tudo aquilo que apareceu num livro eu já estava à espera. Percepto a cena que realmente me fez algum horror. Que estava ligado a uma... A Vespas. A um ninho de Vespas. Portanto, essa foi a única coisa que... Talvez porque eu tinha meia de Vespas. Mas de resto, eu já estava à espera porque já conheci tudo do filme. Portanto. Talvez eu não teria achado que fosse muito horror. Mas no entanto, acho que é uma história muito bem contada. Portanto, um escritor em espiral de loucura. Outro livro também que eu acho que em termos de horror... Sim. Apesar de eu não... Também achar que não é isso o central da história. É, obviamente, o It. Apesar de, para mim, o It é uma história de amizade. É uma história sobre laços de amizade e de como esses laços de amizade ajudam a superar muita coisa, seja no passado, seja depois no presente. Também é uma história que não é nada daquilo que vocês estão à espera. principalmente se viram só os filmes. É muito mais do que isso e recomendo vivamente. Se gostam de contos, também há vários por onde explorar. Eu vou falar apenas daqueles que li e depois posso-vos indicar um vídeo onde eu falo mais sobre esses contos. Portanto, os livros que eu li e que realmente gostei bastante foi o The Night Shift. Tem contos absolutamente formais. Tem uma mistura de tudo um pouco. Tem coisas de horror, tem coisas de suspense, tem twists alucinantes e depois obviamente que tem ali alguns que não aquecem nem arrefecem mas isso é normal numa antelogia de contos. O outro livro que eu gostei por também particularmente foi O Belém Arriscada. Também tem contos muito bons. Eu adoro um desconto que lá aparece que faz parte da série The Dark Tower e que já iria falar mais sobre The Dark Tower. Portanto, eu vou deixar o link para um vídeo onde eu falo dos meus contos favoritos e aparecem vários contos do The Night Shift e da Belém Arriscada. Por último, se gostam de fantasia, de westerns e de tudo mais um pouco então pelo que eu vos recomendo é lerem a série The Dark Tower. É uma série de oito livros mais um conto e que é tão complexa que vocês não podem ler o primeiro livro e desistir. porque assim vocês perderam tudo e mais alguma coisa. A nossa personagem principal é o último gunslinger que eu agora estou a me esquecer qual é a tradução para português, já me lembro, já me lembrei. O último gosto bastante daquilo que já li, li apenas dos dois primeiros livros e lá está o conto, mas preparem-se para uma viagem longa, lenta, rica, cheia de emoções, mas onde uma parte das vezes vocês não vão saber o que é que vai acontecer a seguir nem o que é que vai aparecer nas próximas páginas porque nós não temos a certeza como é que aquele mundo tem também mundos alternativos, nós não temos a certeza como é que aquele mundo funciona, tem alturas em que vai visitar o nosso mundo mas o Stephen King não revela tudo, não é como outros livros de fantasia em que as primeiras vamos imaginar 300 ou 400 páginas diz-nos este mundo funciona assim, os limites são estes e assim assado e cozido e frito. não, vocês vão descobrir as coisas à medida que a história acontece e há muita coisa que fica por responder mas ao mesmo tempo nós estamos focados ou pelo menos eu senti que estava focada no desenvolvimento daquela personagem do pistoleiro da sua missão e de maneira às vezes cega como ele não vê mais nada a não ser essa missão e eu acho que se gostam de fantasia e eu tenho que gostar também do Westerns então é um ótimo sentido para começar. se gostam de ficção científica se gostam de... sim, vamos ficar por ficção científica Firestarter a nossa personagem principal consegue criar fogo com a sua mente é um livro não creio que para mim não é o dos melhores do Stephen King no entanto não deixa de ser interessante eu quase que queria que existisse um spin-off em que esta personagem tivesse a sua vingança ou pelo menos nós vísemos como uma adolescente porque ela é uma personagem que ainda é uma criança de pelo menos 10 anos portanto acho que resultava tão bem tão bem em banda desenhada isto mas pronto isto já sou a viajar na maior res também de ficção científica ou de mais destes géneros são livros que eu ainda não li mas há um que eu vou ler em 2019 que nos deixa assim super curiosos exatamente por culpa da adaptação cinematográfica que é o The Dreamcatcher e que mete aliens e aliens na terra e ao mesmo tempo que mete isso eu penso que vai ter partes que se vão acontecer dentro da cabeça das personagens principais literalmente dentro da cabeça das personagens principais isto é uma sensação que eu tenho através de algumas cenas do livro e como eu gostei muito da história de Lisa e que também acontecem algumas coisas que não é que não seja necessariamente dentro da cabeça das personagens mas eu gostei muito dessa da interação que a Lisa tem com o mundo paralelo que o seu marido passava há algum tempo lá eu gostei e tenho curiosidade de ver como é que isto se traduz no The Dreamcatcher ficaram muitos livros por falar obviamente isto também não era uma lista extensa dos outros livros de Stephen King são apenas alguns dos livros que eu acho que são bons para começar se gostam em particular destes géneros espero que se tenha ajudado se digam-me nos comentários o que é que acharam deste vídeo se vos ajudou a ter uma ideia melhor sobre pronto podem começar a ler Stephen King e até para a próxima vídeo e até para a próxima